Música Fala aí galerinha do Youtube, tudo bem? Leo aqui e bem vindos a mais um vídeo Bom gente, hoje eu estou trazendo aqui um vídeo um pouquinho Diferente, digamos assim Que é o vídeo do unboxing que eu havia prometido, ok? Bom, você está vendo esse vídeo aqui Depois que o vídeo de limbo foi para o ar Só que eu estou gravando os dois juntos, ok? Então aí, vamos lá então, ok? Bom, hoje é terça-feira e esse produto acabou de chegar, ok? Deixa eu estar baixando um pouquinho a câmera Aqui, ok? Acho que assim está bom, baixar só mais um pouquinho Pronto Bom, esse produto aqui eu comprei nessa loja aqui Está mostrando aqui, ok? É uma loja bem confiável Eu comprei pelo Mercado Livre, ok? Bom, então vamos abrir aqui Vamos pegar o estilete aqui mesmo Que eu não estou com tempo Nossa, eu já comecei a ir rasgando aqui O que será que temos aqui? Deixa eu chegar mais perto aqui É uma caixa verde, ok? Bom, vamos rasgar esse papel aqui Pronto Continua sendo uma caixa verde Agora eu vou puxar aqui Tchararam Uou! Está dando reflexo Mas sim, é uma webcam, gente Isso mesmo Uma webcam do modelo Logitech 270, ok? Bom, eu paguei R$100,00 nessa webcam Ok? E vamos lá ver Ó, deixa eu largar aqui Junto veio a notinha fiscal Tudo bem direitinho E eu paguei R$100,00 nela Não sei se eu já havia falado Bom, esses papéis vão para lá Bom, aqui tem um lacre Bem do fio da égua aqui E vamos estar tirando Bom, aqui vamos enfiar o estiletezinho aqui Espera só um pouquinho Aqui E desse lado aqui também Vamos, vai Aqui Ô, merda Bom, e essa webcam aqui Ela vai me ajudar muito agora nos vídeos Porque assim eu vou poder fazer Sei lá, facecams e outras coisas assim Ok? E também quando eu for fazer Unboxings e outras coisas No futuro ela vai me ajudar Bom, tirei os lacres aqui Ah, e ela tem dois anos de garantia De fábrica da Logitech Bom, já tirei o lacre aqui Nossa senhora, cara Pelo visto é bem embalado Então já está valendo Bom, vamos puxar aqui o brinquedinho Então Deixa eu virar para cá Vamos puxar o brinquedinho Bom, eu já mostro a câmera E como vocês podem Pera, deixa eu tirar aqui Senão vai ficar ruim Bom Junto com a câmera vem o CD de instalação E vem o manual Vamos ver se vem mais alguma coisa aqui Deixa eu tirar desse pacotinho Bom gente, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia de chuva Então me desculpem aí se tiver algum barulho de chuva no fundo Bom, aqui está o CD de instalação Aqui temos um... Algumas coisas que possivelmente eu não vou ler Que eu não estou nem um pouco a fim de ler Para cá E aqui temos o manual que possivelmente eu também não vou ler Bom, e aqui está a nossa câmera Aqui ó, deixa eu botar ela bem pertinho Bom, ela grava em HD E tira fotos e faz filmagens em 3 megapixels Se eu não me engano Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês Ela vem bem embalada E aqui do lado está o fio Então vamos puxar esse negócio aqui Aqui saiu Será que é assim? Tira Deve ser Vai na força Pronto, aqui saiu O cabo dela também é bem bonito Se é que isso importa Bom, ele vem com aqueles grampinhos sabe Que você abre assim E aqui está a webcam Deixa eu tirar ela aqui Eu tenho que tirar ela pela frente Nossa senhora Que missão Pera Não, eu acho que por aqui não sai Primeiro eu tenho que tirar essa proteção aqui Minha nossa Meu Deus do céu Aqui Pronto Deixa eu passar o fio por aqui Na verdade eu podia estar rasgando toda essa caixa aqui Mas eu quero fazer uma coisa bonitinha Bom Aqui saiu o fio E aqui chegamos na nossa webcam Ah, para me fuder não vai ter Então Vou ter que cortar aqui Que coisa legal Bom, então Vou cortar aqui Pronto Cortei aqui Agora eu vou rasgar Meu Deus do céu Opa Está aqui ela Bom Então vamos tirar aqui Aqui está a webcam Bem pesadinha ela Ó Podem ver Aqui ela tem um negocinho que abre Ó Ela tem E aqui ela tem uma regulagem também Ela é bem flexível Então acredito que seja uma webcam bem boa O fio dela também Deixa eu estar tirando aqui Ele é bem grande Eu acho Mas deve ser Ó O fio dela é bem extenso Ok Deixa eu só dar mais uma Última mostrada aqui na caixinha dela E aqui As coisas de trás Tudo Bom Agora em seguida eu vou estar mostrando Botando Pera deixa eu fazer Bom Agora em seguida Eu vou estar botando um vídeo Com o teste dela Ok gente Então Até já Fala aí galerinha do YouTube Tudo bem? Bom gente Estou aqui Estão testando A webcam E aí Deixa aí nos comentários O que você achou Bom Até é um pouco estranho Para mim olhar Porque ela está aqui em cima Do meu monitor Então é até um pouco estranho Olhar para ela Ok Então é isso Valeu por terem assistido Deixa aí nos comentários Se você gostou Ou não do vídeo Ok Então é isso E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau